Já ganhei! Oh, boy! What it do, people? Meu nome é Max, acredito que vocês saibam. Estou aqui com o meu certificado e meu troféu de melhor criador de conteúdo da Mosa Entretenimento 2023. E, yeah, let's get it! Eu acho que o feeling é muito bom saber que posso confiar no people que assiste os vídeos. Então, se a ideia é colocar o meu people, que me acompanha, para decidir se eu ganho esse award ou não, eu sei que vou ganhar. Eu agradeço que não seja uma escolha de uma pessoa. Sejam pessoas que acompanham e decidiram que mereço ganhar isso. Então, yeah, é uma imensa gratidão ter isto. Acredito que vocês vão passar a ver essa cena aqui nos vídeos ou na parede, em algum canto da minha casa. Então, yeah, o feeling é esse. Eu acho que, no fundo, todos nós esperamos sucesso, né? Mas não conseguimos calcular a dimensão de sucesso que nós esperávamos. Às vezes conquistamos pouco, às vezes conquistamos mais do que esperávamos, e eu estou na posição de ter conquistado mais do que eu esperava. Não me imaginava, gostaria, né? Acho que é o meu segundo award de alguma coisa, mas de criação de conteúdo, é o meu primeiro award. E que venham mais, né? Que venham mais. Eu não esperava que eu podia receber um award de melhor criador de conteúdo e que fosse escolhido pelo público. Eu sempre tive algo contra os awards, que é uma pessoa que escolhe ou é um grupo de pessoas, que sejam as pessoas que acompanham, que tenham poder de decisão nisso. Então, não esperava, mas, no fundo, acreditava que um dia teria uma coisa dessas. Estamos a encerrar o ano. Quero, mais uma vez, agradecer ao meu people que votou. E isso é incrível. Isto aqui não vai apodrecer. Eu vou conservar este troféu para o resto da minha vida. E que venham mais, né? Sempre que aparecer uma nova oportunidade para vocês votarem, voltem! Bom, até para eu ter dois, três, quatro, cinco, seis, dez destes aqui guardados. E, ei, cês também devem continuar a acreditar nos vossos sonhos, hein?